Olá, todo mundo ligado aqui no Web Repórter News. É um prazer falar com vocês. Venham todos assistir O Debate, em cartaz no Brasil todo. Até já. Olá, eu quero convidar vocês para assistir o filme O Debate, que estreia em 5 de agosto, em todos os cinemas. Olá, pessoal da Web Repórter News. Eu sou Luisa Raiz, a gente está aqui na pré-estreia do Debate, o filme. E eu queria convidar todo mundo para assistir esse filme tão importante, feito agora, no calor dos acontecimentos, sobre o nosso país, sobre amor, sobre política, sobre jornalismo, sobre, enfim, os assuntos do momento. E eu espero que todo mundo assista, que ele é muito, muito, muito importante. Olá, pessoal. Eu sou o Paulo Bete. Vamos ficar ligados na Web Repórter News. Vamos lá, gente, com O Debate. Todos os cinemas. Não percam. Assista na primeira semana, por favor. Obrigado.